Olá pessoal, mais um resultado aqui pessoal, no período da noite aqui tá, realizando o trabalho na conta de mais um cliente, tá, olha o que tá acontecendo aí ó, olha esse resultado, já me chama aqui no WhatsApp, vamos aprovar pra você 20 contas, pra você ter 20 contas aprovadas na Apex, olha o resultado lindo, tá, operando no período da noite, tá, então, isso aí, vamos avançando e já me chama aqui no WhatsApp, esse é o resultado, vou mostrar aqui pra vocês, ó, dentro do Ritmik, dentro do Ninja Trader, né, desculpa, tá, Ritmik é o perfil da conta, tá, olha aí, dentro do Ninja Trader, que resultado lindo, olha aí, olha as contas, olha o resultado aí ó, que resultado, vamos avançando pessoal, vamos avançando